E aí, meus amigos, beleza? Salve, salve, saudações ventas, e aí? Beleza? Vamos que vamos nessa parada? Seguinte, pessoal, queria falar para vocês, tá? Estou mostrando aqui a minha playlist, né? Isso é muito rápido, ok? Muito rápido. Quero falar para vocês que eu implantei o meu canal um em cima do outro. É o único canal que, ó, essa parada, consegui fazer. Esse canal já existia há muito tempo, tem que até dar uma revitalizada aqui, certo? Mas me inscrevi aqui em 22 de abril de 2015, tem bastante tempo esse canal, né? Essa parada. Depois eu vou pedir para vocês, meus amigos, dar uma conferidinha no... Não sei se está aparecendo o canal. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. É porque eu estou com uma resolução um pouquinho fora, porque eu estou... Mas, deixa eu ver aqui... Aqui, ó. Tá certo. Tá, tá certo. É porque a minha resolução está em 2560. Então, não adianta eu abrir essa tela toda e não captar a captura, né? Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Mais um pouquinho só, que aí a gente fecha com chave de ouro. Tá bom aqui, ok? Porque essa daqui é a resolução 1920, ok? Por mil e oitenta, certo? Então, eu trouxe, fiz... Eu importei o canal um em cima do outro. E eu estava... Não posso falar palavrão, mas eu estava com um certo medo Dessa coisa não der certo, ok? E eu perdi os inscritos. Mas eu li, fui vendo os vídeos, tudo direitinho, né? Beleza? Ficou chupetinha, né? Então, hoje você vai procurar AG Vintage Eletrônica Especializado em som vintage profissional. Isso daí é uma conta de marca, tá? Recuse imitações. Aquele AG Vintage Eletrônica Brasil Esquece que já era. Eu trouxe todo mundo pra cá, nessa nova conta. Essa nova conta não. Velha, né? 22 de abril de 2015. Mas é a única conta que, ó... A quantidade de carácter. E ela está linkada lá no Google, ok? É essa parada. Que a comunidade... Tudo que eu escrevi. Canais. Alguns canais que eu sou inscrito. Entende? Nem todos eu. Liziel Franco, ó... Liziel Franco, se vocês forem aí... Meus inscritos também inscritos no canal do Liziel Franco, tá? Ele está fazendo aniversário. 6 de maio, ok? Amanhã. Amanhã, quarta-feira. Ele vai estar completando 41 anos. Avisa lá. Dá os parabéns. Ó... O Augusto lá da AG... Mandou um forte abraço. Entendeu, pessoal? Mas é isso. Então... Está aqui... Né? Playlist. Os vídeos. Está tudo aqui. Eu consegui importar tudo com êxito. Ok? Ah! Vocês gostaram desse navegador? Vocês gostaram desse navegador? Eu estou usando o... Ele me mostra esses lances de gamer, né? É um navegador para... Para... Para coisa de internet, entende? Você pode limitar a banda aqui. Ok? Até 25 megas. Né? Você pode desligar isso. Saber quanto... Quanto você quer limitar a memória. O CPU também. Entende? Eu boto lá 25, mas também eu posso... Desligar isso. Só para... Ficar... Ficar monitorando, né? E ele não pesar. Para quem utiliza o navegador para jogos, né? Que esse daqui é o GX... 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 Opera. Tá? Esse daqui é o navegador deles. Aí você pode navegar aqui. Né? Vale a pena baixar. Agora eu não sei quanto isso puxa de memória. Né? A gente pode vir aqui. Ó. Ele está puxando... Sugando 416 megas. Né? 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 Agora... Tudo... Hoje todos os computadores são 8 ou 16 gigas, né? Eu no momento meu Windows rodando, eu estou com 4 gigas redondo gravando. Ó. A placa de vídeo. Como está. 10%. Mas também isso está errado. Tá? Dizem que tem que usar o CPU ID, né? Que é esse programinha aqui, ó. Que vai falar sobre a placa de vídeo. Aqui também não mostra. Eu acho que é um outro. Aqui eu só monitoro... Ficou fazendo a monitoração... PCI Express. Vezes 4. Vezes... Máximo suportado. Vezes 6. Mas é isso, pessoal. Ah, são os recursoszinhos que a gente tem que ter sempre, né? Afinal, a gente tem... Tem... Tem esse programa aqui, né? Esse programa aqui. Vou ter que botar ele assim. Beleza, chupetinha. Trazer o logotipo aqui. Esse que é o meu... Meu programa de captura, né? Que todo mundo conhece, que é o OBS. Mas amanhã eu vou fazer... Um teste... Aí com vocês... Sobre a atualização de MTU. O meu YouTube estava brabo pra caramba. Estava brabo pra caramba. Abrei aqui pra vocês verem. Deixa eu abrir a janela. A gente vai fazer uma fragmentação, né? Depois da manhã eu vou mostrar isso detalhado. Porque... Estava acontecendo o seguinte, tá? Estava acontecendo o seguinte. Eu estava com uma latência enorme no YouTube. Né? Lento. Simplesmente lento. Aí quando eu fui colocar aqui... Mil e quinhentos... Não passou. Né? Não passou. Quando eu fui fazer mil quatrocentos e cinquenta... Também não passou. Quando eu fui fazer mil quatrocentos e quarenta e quatro... Passou. Me deu quinze milissegundos, né? Em quinze milissegundos... Eu faço o seguinte. Eu venho aqui no adaptador. Tá? Depois eu ensino detalhado. Isso é pra amanhã. Tá? Aqui dormi um pouco. Porque eu tô cansado. Venho aqui em avançado. Tá vendo a métrica automática? Eu botei a métrica em mil quatrocentos e quarenta e quatro. Cara, melhorou a latência. Ficou baixa. Ficou chupetinha. Eu tenho que fazer um update. Update nessa jossa. Entende? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô com... Como se chama? Deixa eu botar aqui. Entrar rapidinho aqui. Não vou mostrar meu IP. Que é claro, né? Mas... Eu estou com esse treco aqui. Estou com esse DOCSIS aqui. Né? Da NET. Né? Meu Mac. Aí com certeza... A dona NET vai saber quem sou. É, mas eu não preciso esconder, gente. Pra que esconder, gente? Entendeu? Eu tô com esse... Esse Cable Moulding aí. Essa jossa... Não tem... Nada configurado... Sobre a MTU. Né? As métricas de rede. Não tem... Não tem... Não tem... Todo mundo fala que... Isso é muito ruim. Entende? A única coisa... Eu ativei o Multicast. Ele desativou. Brincadeira. Desativou. Apliquei os ajustes. Vamos ver se... Ele aceita. Ó. Multicast. Quando... Quando... Eu vou sair... Ele tira. É uma coisa... A NET... Aí... Eu... Quando eu fui ver a métrica da rede... Não tava dando 1.500. Nem 1.492. Eu fui achar a métrica em 1.444. Aí eu fui lá... Eu fui lá... Né? Deixa eu fechar aqui. Aí eu fui lá... No... Na plaquinha de rede... E troquei a métrica. Botei 1.444. Sabe que a conclusão... A latência do próprio YouTube... Melhorou pra caramba. Entende? Então eu tô entendendo... O que que tá acontecendo. Entre aspas. Né? Não quero jogar teoria da conspiração. Aqui não. Tá? Mas tem muita gente... Que tá fazendo live... E do nada... A live dá um pau... E dá um erro no OBS. Desconectando. Coisa de louco. Desconectando. Isso é métrica fora... Do padrão. Entende? Agora a gente não sabe se isso é a operadora que tá fazendo propositalmente. Ou é o próprio YouTube. Então... Antes de você transmitir... Dá uma olhadinha na MTU. Por que a latência é tão grande? Alguma coisa desincronizada. Eu vou ter que fazer um vídeo aí pro canal... Ensinando o pessoal fazer essas métricas... Realmente pra quem for fazer live. Eu acho que... É uma informação importante que tem que compartilhar com todos. Bom, gente... É... Canal implantado. Tá? Canalzinho implantado. Eu agradeço mais uma vez... Pela... Nossa... Tamo junto aqui. É... Canal implantado. Tá? Você verifica a tua inscrição lá. Ok? Se você é novo por aqui... É... Se inscreva e curta... Pra ficar por dentro das nossas atualizações. Agora o canalzinho está... 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 Chupeta agora. Né? Então vamos que vamos. Amigos... A G Vintage Eletrônica... Especializado em som vintage e profissional... Agradece a sua visualização. Muito obrigado. Valeu.